Matos faz lançamento longo, domina na canela, Andrezinho, mesmo assim ele vai atrás da bola, tenta pegar, mas não consegue manter o domínio, sobra com a Arouca, pra Rafael Marques, de calcanhar do Du pra Arouca, matou no peito, vem o time do Palmeiras pra Leandro Pereira, Leandro Pereira torce pro pé direito, pode bater pro gol, será que dá? Deu! Palmeiras! São Palmeiras! Leandro Pereira, Leandro Pereira, Leandro Pereira é o nome da emoção em São Januário! Ele pegou a bola de fora da área, chutou não tão forte, a bola saiu rasteira, teve um leve desvio na zaga, e o Martins Silva pulou, mas não conseguiu alcançar a bola, ela entrou no cantinho esquerdo, na marca de 3 minutos, primeiro tempo de jogo, Leandro Pereira, camisa 17, abre a placar em São Januário, agora Palmeiras 1, Vasco da Gama 0, ô Leandro Pereira! Aqui na Band News FM, você assina a sua obra, Prima Leandro! Alô galera, aqui é o Leandro Pereira, mais um gol pra nós, pode correr, que é nosso, dá-lhe porco! ...de lado, domina a bola, vem Verdão, Robinho tá atrás dele, se quiser, ele segurou, poderia ter dado pro Leandro Pereira, não preferiu tocar mais atrás pro Dudu, Dudu, ele avança, soltou na esquerda pra Egídio, vem Palmeiras, Egídio, ameaçou cruzamento, parou a bola, agora sim, cruzou, no segundo pau subiu, Martins Silva tirou, o rebote é bom, será que dá? ...deu Palmeiras! ... 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 Vitor Ramos, Vitor Ramos, Vitor Ramos é o nome da emoção em São Januário No cruzamento da esquerda o Martins Silva saiu caçando borboleta A bola bateu na perna do Aislam e sobrou limpinha, limpinha para o Vitor Ramos Tocar com a perna direita para o fundo da rede Na pequena área Vitor Ramos põe a bola para o fundo do gol Na marca de 35 minutos, primeiro tempo de jogo Goleada palmeirense no primeiro tempo, Vitor Ramos camisa 3 Agora, Palmeiras 3, Vasco da Gama 0 Bola está valendo, lançamento na esquerda para Rafael Marques Tem liberdade, invadiu a grande área, cruzamento para trás Tira a zaga do Vasco, rebote com o Robinho Robinho fez o drible, cruzou no segundo palco Será que dá? Deu! Palmeiras! Galo! Palmeiras! Galo! Palmeiras! Cruzamento da esquerda feito pelo Robinho Do pico da grande área pela esquerda Ele cruzou de canhota no segundo pau O Leandro Pereira se projetou por trás da zaga do Vasco Ninguém o acompanhou e ele testou pro fundo da rede Na marca de nove minutos, segundo tempo de partida Leandro Pereira faz o segundo dele no jogo É o quarto do Palmeiras Manda parte da torcida do Vasco embora de São Januário Palmeiras quatro, Vasco zero O Leandro Pereira, na Band News FM Você assina de novo a sobra-prima Alô galera, aqui é o Leandro Pereira Mais um gol pra nós, pode correr, que é nosso Dá-lhe porco Só não pode diminuir agora, porque o Riascos vai fazer Será que dá? Deu! Vasco! Gol! Vasco! Riascos! 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 Riascos é o nome da emoção em São Januário Foi lançado por trás da zaga do Palmeiras Ninguém acompanhou O Egito em vez de ir atrás dele parou pra pedir impedimento Mas estava em posição legal E o Riascos só rolou de mansinho por baixo do Fernando Pras No meio das pernas Aos 23 do segundo tempo Riascos diminui Agora, Palmeiras quatro Vasco da Gamaú Riascos só rolou de dentro da zaga do Palmeiras Eu vou deixar aqui no chão do Palmeiras